Vai acontecer Você vai ver Os sonhos que você sonhou As promessas que o Senhor te fez Vão se cumprir E todos irão ver O que Deus vai fazer Na tua vida E quem te viu chorar Vai ver você sorrir De posse da vitória Alguém vai Se aplaudir E vai ficar Sem entender Porque Deus Vai te abençoar Do pão e das cinzas Vai te levantar E quem te humilhou Vai ver Deus te exaltar Vai te assistir num palco E te aplaudir Liberta E aqueles que pensaram Que Deus te esqueceu Vai ser surpreendido Porque o teu Deus Vai mudar teu cativeiro E te fazer vencer Diga pra eles Diga pra eles que você tem um Deus Diga pra eles que Deus não te esqueceu Você tem todo Você é o escolhido Você é o escolhido É um projeto de Deus Diga pra eles que o tempo chegou E com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e juntos com eles se bandeira Diga pra eles Diga pra eles que você tem um Deus Diga pra eles que Deus não te esqueceu Diga pra eles que Deus não te esqueceu Diga pra eles que o tempo chegou Diga pra eles que o tempo chegou E com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e juntos com eles se banquetear Diga pra eles que o tempo chegou Vai se aplaudir E vai ficar sem entender Porque Deus vai te abençoar Do pau e das cinzas vai te levantar E quem te humilhou vai ver Deus te exaltar Vai te assistir num palco e te aplaudir de pé E aqueles que pensaram E com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e juntos com eles se bandeira Diga pra eles que você tem um Deus Diga pra eles que Deus não te esqueceu Você tem um Deus que Deus não te esqueceu Você tem um Deus que Deus não te esqueceu Diga pra eles que o tempo chegou E com muita pressa E com muita pressa o rei mandou te chamar Pra sentar a mesa e juntos com eles se banquetear Pra sentar a mesa e juntos com eles se banquetear Pra sentar a mesa e juntos com eles se banquetear Eu não me lembro Vire Obrigado.